Houve uma redução de 95% da malária, isso no final de 2010 já. Em 2012 já estava bastante diminuído e a partir de 2013 ocorreu o último caso de falcíparo e VIVAX foram apenas casos isolados. No ano de 2013, por exemplo, foram notificados mais de 8 mil casos de malária naquele município. E a gente chega hoje, em 2017, com uma vigilância de 128 casos de malária. Nós sabemos que nós, no município, não precisamos de um passaporto e de um visa para atravessar a fronteira, isso significa que nós trabalhamos em direção de coordenação com a Dominique. Há sido um grande logro poder harmonizar e estabelecer as mesmas políticas de trabalho a um e outro lado da fronteira. Já as atividades binacionales já não se vê como buscando um acordo, mas já são parte de nós. Nós estamos visitando as locais, as que já temos de memória, que são os que vivem com esse problema da malária. Se lhes explica a eles como têm que viver em sua comunidade para evitar a enfermidade. Aqui no estado do Amazonas, a gente tem um foco importante em busca ativa de casos de malária. Então a gente não espera, na maioria das vezes, que o paciente chegue até o microscópio e chegue até o microscopista para fazer o diagnóstico. A gente vai até o paciente. Então isso garante para a gente que, na busca ativa, mais de 70% dos casos de malária são diagnosticados em menos de 48 horas. Então isso é a segurança do caso para o caso. Então isso significa que o caso precisa de uma investigação para determinar a causa da infecção. Estas doenças são de visão política, de compromisso dos governos, para tirar a saúde do país. Eu espero que com a motivação do governo e do financiamento internacional, nós vamos poder fazer esse último caminho. Eu acho que é possível eliminar a malária, mas isso depende muito de todos que estão envolvidos. Então é por isso que é importante que a gente mobilize a população, para que a população possa se apropriar dos mensagens. E para isso, tem que ter um engajamento. Um engajamento da parte da comunidade, um engajamento da parte de todo indivíduo que vive na comunidade. Vamos sempre luchando com a malária! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto